Olha só que bacana comparar dois extratos líquidos da malte essência Uma APA e uma EPA, brincando né? Então uma American Pale Ale e uma English Pale Ale Dá uma olhadinha A American Pale Ale vem duas latas de malte Tanto é que você tem aqui uma graduação alcoólica de 6 graus Enquanto que na English Pale Ale é somente 4 graus Vem somente uma lata de extrato de malte líquido E você tem outras diferenças também Na APA você tem 3 adições de lúpulo Nougat, Perle e Safir Sendo que Perle e Safir é só para aroma E na English Pale Ale você tem Nougat também Mas dá uma olhada na segunda adição É só Resbrooker Não é Perle nem Safir Então o que vai acontecer? Você tem aí teoricamente, na minha ignorância O mesmo malte base E aí você muda, claro, a quantidade de malte Eu já falei que são duas latas na American Pale Ale E somente uma lata na English Pale Ale Mas você muda o aroma Então eu vou fazer essas duas cervejas eventualmente E aí com isso eu vou saber a diferença de gosto entre elas Claro que aqui vai puxar muito mais para o malte E aqui vai puxar mais para um lúpulo Digamos assim Você tem aqui Veja que você tem 10 gramas de Nougat 10 de Perle e 10 de Safir Então você tem 10 gramas de Nougat para amargor E 20 gramas de lúpulo para aroma Aqui você tem 10 gramas de lúpulo para amargor E 5 de aroma Então assim Vai dar uma boa diferença assim De aroma E de malte também Como eu falei Duas latas aqui Uma lata somente E graduação alcoólica também 6 graus e 4 graus aqui Vamos ver como é que vai ser a diferença Isso no frigir dos ovos Cenas dos próximos capítulos Muito legal essa comparação aqui Com os extratos de malte líquido da malte essência Obrigado